Música Fazer esporte já é bom, ao ar livre e com boa companhia É melhor ainda! Então, o esporte libera, o exercício libera endorfina, deixa a pessoa mais feliz Faz a circulação sanguínea, circular melhor Enfim, é bom para o coração, para a saúde, para a cabeça, para a autoestima, para tudo Se você está aí sentado, levanta da cadeira e vai malhar, vai se exercitar Ou vai simplesmente andar, principalmente na natureza Porque você exercita o seu corpo e os seus olhos também E aproveita e já compra o look da Iracema Char Você deixa a calça automaticamente, já sai correndo Olha, a propaganda da minha amiga Iracema Char É isso aí É isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri